O objetivo diário de hoje para conseguir os anticorpos trata-se de usar o Anti-Venom para vencer lutas contra campeões que ele compartilha sinergias. E pode parecer complicado, mas é fácil de fazer estas 5 lutas num instante. Primeiramente é preciso saber então os campeões que ele tem sinergias e usando o End My Eye podemos perceber que ele tem sinergias com o Venom, Carnificina, Duende Verde, Justiceiro, Agente Venom, Homem-Aranha 2099 e Dr. Octopus. Portanto, começando já com isso, basta apenas ter um destes campeões para fazerem este objetivo sem qualquer dificuldade. E como um exemplo que eu vou dar, vou então usar esta nova função de treinar lutas, já que também conta para estes objetivos, é algo muito importante sobre eles. E vamos aqui fazer esta luta contra o Carnificina e indo aqui então para a função de treino. E fui aqui mesmo pelo Carnificina, já que é 2 estrelas e basta então usar o Anti-Venom, aqui nesta luta vencê-la e conta uma destas lutas. Já puderam ver ali no início do vídeo que eu já tinha uma e esta eu testei usando o Venom e funcionou. Portanto, agora esta será o Carnificina para nós fazermos isto. E será também completamente fácil, agora vamos voltar para o ecrã dos campeões e podem ver que vai aparecer ali embaixo 2 de 5. Portanto, agora mostramos aqui, está ali 2 de 5. Para mostrar também novamente que isto funciona com os outros campeões das sinergias, vamos aqui pôr o Justiceiro, que é outro campeão que como vimos tem sinergia. Portanto, aqui no máximo teremos que cuidar com a parte de ficar instrutiva ou no final da vida, mas vamos poder mostrar que também funciona. Por isso, qualquer dos campeões que eu mostrei ali que tem sinergias, basta terem qualquer realidade e vamos usar então o nosso Anti-Venom para completar esta luta sem qualquer tipo de problema. Portanto, são 5. Claro, podem usar também missões e duelos, que também é algo que conta para este objetivo. Mas esta é muito mais fácil, já que basta ter mesmo qualquer campeão em qualquer realidade de todos os que eu mostrei e também funciona para aqui. Mas caso tenham, por exemplo, alguma outra sugestão, podem sempre deixar nos comentários que também pode então ser uma boa ideia para alguém que esteja a querer fazer este objetivo. Portanto, agora, por exemplo, conseguimos esta luta do Justiceiro e vamos ficar então, quando aparecer ali embaixo, a 3 de 5. Portanto, só esperar que o loading termine e podemos ver ali que irá aparecer embaixo, 3 de 5. E a mesma coisa acontecerá se for contra o Agente Venom ou até se for o Duende Verde. Por isso assim, completamos este objetivo e nem demorou 5 minutos a fazê-lo, foi literalmente num instante, usando um Anti-Venom. E caso queiram, por exemplo, saber as recompensas do evento onde usam aqui estes anticorpos, que é o Eclipse Cósmico, vou deixar então aqui este vídeo, onde eu explico todas as recompensas que estão disponíveis nessa missão. Quer seja apenas a fazer uma passagem, quer seja a fazer todas e também, por exemplo, os catalisadores de Quintar, que cada dificuldade tem. Portanto, fico por aqui neste vídeo. Espero que tenham gostado com este vídeo curtinho para vos dar esta dica. Sou o Mr. King e até à próxima. Fuuu! Fuuu!